E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vlog do canal. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva. E pra você que já é inscrito, seja bem-vindo novamente. No vídeo de hoje, eu vou abordar um tema que gerou uma certa discussão lá no post lá no Instagram. Que seria, qual o seu time ideal para 2016? Pensando que vamos ter todos os jogadores à disposição. A volta do Gabriel, o Cleiton Xavier, o próprio Regis que foi contratado. E ainda colocando duas especulações aí, que a uma é do Everton Ribeiro e a outra é do zagueiro Dedé. Também podendo ser o Danilo da Udinese. Então pessoal, pra você que não viu o post, eu vou colocar aqui, aqui ó, desculpa. Eu vou colocar aqui o time que eu postei lá, que pra mim, na minha opinião, seria o ideal. Uma coisa que é legal é assim, o ano de 2014 não daria nem pra gente montar um time ideal. E hoje o Palmeiras consegue montar alguns times e ter essa divergência de opiniões. Isso é um fator que mostra, e isso é um fato, que mostra que o time do Palmeiras está com o elenco muito bem representado pra 2016. Então, eu escalei o time da seguinte maneira. Fernando Pras no gol. Agora, uma coisa que eu queria pautar aqui. O Gabriel Jesus é um grande jogador. Só que, eu percebo, por mais que ele já se firmou como titular, ainda existe uma certa ansiedade, não mais da torcida, mas sim do próprio jogador. Aquele gol nos primeiros instantes do jogo contra o Santos que ele perdeu, mostra que ele é um jogador ainda, apesar de muito frio, ele é frio, só que ele é ansioso ao mesmo tempo. Ou seja, ele espera o melhor momento pra definição, só que ainda ele erra jogadas que, quando eu acompanhava ele na categoria de base, ele não errava. Então, assim, é algo a se pensar. Será que pra Libertadores, o Gabriel Jesus vai estar preparado pra jogar a competição? Sabendo que é uma competição um pouquinho diferente do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Enfim, é esse, pessoal, é o meu time ideal. E o que eu gostaria de dizer? É muito complicado retirar o Robinho desse time, mas por outro lado, pensa comigo, onde eu vou pôr o Robinho aí? Ou eu coloco ele como camisa 10, ou eu colocaria ele no lugar do Aroca. E a gente vai tirar o Aroca? É muito complicado, né? Enfim, é algo que gera uma certa opinião distinta de vários torcedores. Uns preferem o Robinho, outros preferem o Egídio e o Zé Roberto como meia de ligação. Só que a gente coloca o Zé Roberto como meia de ligação e aí perde automaticamente o Robinho e o Aroca. Então, comentem aqui embaixo, se você fosse o Marcelo Oliveira, qual seria o seu time ideal? Então, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu ia fazer uma viagem e acabei não fazendo. Então, estava aqui no ócio e eu falei, ah, vou postar ainda, porque eu falei no vlog anterior que a gente está montando um cenário e que provavelmente não teria vlog, mas eu achei muito interessante a discussão e quis trazer ela aqui para vocês. Então, para quem não é inscrito, de novo, se inscreva. Gostaria de agradecer novamente a galera que tem apoiado, que tem compartilhado, comentando, incentivando o nosso trabalho. Isso deixa a gente bastante feliz e faz com que a gente dê continuidade cada vez mais nesse formato aqui. Por hoje é só. Muito obrigado por você ter assistido. Até a próxima e tamo junto!